Música O segundo dia do inverno cultural levou a São João del Rey exposições, teatro e música. O Quinteto Horizonte abriu o domingo na Igreja do Carmo com repertórios sobre a água, no concerto Música Aquática. Sete mostras de artes plásticas foram inauguradas em quatro espaços culturais da cidade e se juntaram ao circuito de exposições do festival. Música Um convite para um caminho de diversidade artística em museus e casarões de São João. Música Um quinteto de trompetistas e um repertório que viajou pelos diversos gêneros da música nacional. Música O concerto high brass levou essa mistura de ritmo com a imponência dos trompetes ao conservatório estadual de música. Eu fui surpreendido, vi, já ouvi o anunciado e superou minhas expectativas. Música O inverno cultural já tem uma tradição, tem o público do próprio inverno cultural que vem assistir aqui e que não é um público só de São João del Rey. Então isso para a gente é muito importante de estar participando do festival. Música Depois, o grupo Armatrux de Belo Horizonte subiu ao palco do Teatro Municipal com a obra Tast. Música Dois velhinhos sem papas na língua e muita música tornaram o clima todo especial. Música É uma peça que tem música, tem interpretação. Eu achei, assim, maravilhosa. Música Eu não nasci no samba, mas o samba nasceu em mim. Música E se quem sobe ao palco é Maria Rita, não existem motivos para o público ficar em casa numa véspera de segunda-feira. Aqui o centro de São João del Rey virou um grande coração a batucar com o espetáculo da cantora, herdeira do talento de sua mãe, Elis Regina. Música Olha, isso é muito bom, um ambiente muito agradável e a Maria Rita é dessa. Encantador, abençoado. Estou adorando, muito bem organizado e o show dela é fantástico, ela é maravilhosa. Música Eu não esperava realmente um show desse tamanho, dessa vigorosidade. Isso é uma ótima iniciativa da universidade, shows gratuitos para todo mundo participar. E a Maria Rita, uma artista espetacular. Música Música Muitíssimo obrigada pelo carinho, pela iniciatividade. É um prazer estar aqui de novo nesse festival mais uma vez. Eu me lembro com carinho da primeira vez que estive aqui, mas me lembro do calor da plateia e aqui não está sendo diferente do que o fã do Verde por isso. Então eu agradeço. Música 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 Se inscreva no canal.